Olá, estamos de volta com o repórter NBR. O volume do setor de serviços do país avançou 1,3% em junho em comparação a maio. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Foi a maior variação mensal para o mês de junho desde 2012 e o terceiro resultado positivo na comparação mês a mês neste ano. Os números foram impulsionados pelos setores de serviços profissionais e administrativos e pelo setor de transportes. Taxa de juros menores, recuperação no mercado de trabalho e o efeito dos saques das contas inativas do FGTS. Tudo isso impactou positivamente no varejo no mês de junho, segundo o IBGE. É o terceiro resultado positivo seguido, como conta a repórter Natália Mello, do Rio de Janeiro. Nas vitrines das lojas, ofertas. Juros mais baixos e facilidades de pagamento atraem os consumidores. No dia das mães eu comprei para minha esposa, comprei uma panela elétrica também, mas só que de arroz. E uns três meses atrás comprei uma TV de 43 polegadas. O avanço das vendas no comércio em junho foi destaque na última pesquisa do IBGE sobre o varejo no Brasil. Em junho, as vendas no varejo avançaram 1,2% em relação a maio. É o terceiro resultado positivo seguido, com crescimento em seis das oito atividades pesquisadas. Para a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, o acúmulo positivo nos três meses mostra um resultado mais consistente para o varejo, que não era observado desde o final de 2014. O destaque nesse mês de junho foi para as vendas de bens duráveis, eletrodomésticos e veículos, motos, partes e peças. Essas atividades tinham mostrado perdas importantes no passado, então elas vêm de uma demanda represada, intensa. E num ambiente onde você tem uma recomposição maior da renda, dada a redução da variação de preço, a renda real mostra resultados mais positivos. Entre os destaques positivos do comércio varejista no mês de junho estão móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuários e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Hipermercados e materiais para escritório registraram queda. Já o varejo ampliado avançou 2,5% em relação a maio e os destaques são as vendas de veículos e motos e material de construção. Este economista associa o resultado a uma melhora nas condições de consumo da população. Vendas do varejo dependem do comportamento dos preços. A gente tem visto a inflação cedendo nos últimos meses, a inflação está baixa de fato. E com essa inflação mais baixa, abre esse espaço para taxas de juros menores. Esses recursos das contas inativas liberados para os beneficiários, para os segurados da FGTS, a gente calcula que cerca de 40% desses recursos chegaram no varejo. Para o economista, o ciclo de queda nas vendas do varejo está perto do fim. E a expectativa é de que o setor deve fechar o ano no azul. A gente estima que o varejo esse ano deva crescer 1,8%. Nossa expectativa anterior era de uma alta de 1,6%. Ou seja, a gente acredita que a inflação deve continuar baixa, as taxas de juros vão cair mais e o mercado de trabalho, principalmente por conta das próprias contratações de final de ano, vai acabar reagindo mais favoravelmente nos próximos meses. E a melhora nas vendas do varejo veio acompanhada da queda na inadimplência no mês de junho. De acordo com o Serasa Experience, o índice caiu depois de registrar sete altas consecutivas. O Serasa atribui a queda na inadimplência, a redução na taxa de juros e a reação no mercado formal de trabalho e a entrada de recurso das contas inativas do FGTS na economia. O número de consumidores que têm dívidas e que não foram pagas até o vencimento caiu 0,7% em junho com relação a maio. E o presidente Michel Temer afirmou agora há pouco que a abertura dos supermercados aos domingos e feriados vai permitir mais investimentos dos empresários e geração de emprego, além de oportunidades para quem deseja comprar. Foi durante a assinatura do decreto que reconhece o setor de supermercados como uma atividade essencial da economia. Com a medida, patrões e empregados poderão negociar a abertura dos mercados aos domingos e feriados em estados e municípios onde isso ainda não ocorre. Por isso que eu vejo aqui empresários confiantes para contratar e investir e otimistas com o crescimento da nossa economia. E é isso que, digamos, entusiasma a minha confiança e também o meu otimismo. Nós estamos, portanto, modernizando porque não é só em favor dos senhores, não. É em favor do povo brasileiro. O povo brasileiro caiu ao supermercado no feriado, no sábado, no domingo, muitas vezes à noite. Então é uma modernização que, na verdade, nós estamos fazendo ao longo do tempo. Os conselhos são grupos criados com o objetivo de aproximar cidadãos e governos que juntos trabalham no planejamento e execução das políticas públicas. Assim também é o Conselho Nacional da Juventude, que empossou 60 novos representantes. Dos 60 jovens que tomaram posse, 40 são representantes da sociedade civil. Um dos desafios do Conselho é ajudar o governo na implementação de políticas para combater a violência contra a juventude. Nós fizemos a composição do Conselho de uma forma plural que representa bem a diversidade do país. Eu acho que estão aqui representados todos os segmentos, todas as regiões do Brasil. E tem um compromisso, tem programas montados com políticas públicas que valorizam e oferecem oportunidade de avanço no conhecimento para a juventude brasileira. E uma das ações para combater a violência é o novo Plano Juventude Viva, focado em negros e moradores das periferias. O objetivo do plano é prevenção e não a remediação. Todas as ações e investimentos do governo federal terão como prioridade o enfrentamento contra a violência. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.